Dizia um autor, um poeta, o amor não é se envolver com a pessoa perfeita, aquela dos nossos sonhos. Não existe príncipes nem princesas. Encare a outra pessoa de forma sincera e real, exaltando suas qualidades, mas sabendo também de seus defeitos. O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. I just want to listen As my Voices in the air Hearing I'm there Telling me to listen Whisper in my ear Nothing can compare I just want to listen Telling me It's all I am I am I am Amém.